E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de Metal Slug X, aqui para a PS1, vamos ao nível 2 agora, da série. Essa série aqui é bem curta, né? As missões aí não dão nem 10 minutos, acho que talvez a última dê 10 minutos, que é a mais longa, né? Essa missão aqui é o seguinte, ela tem muita múmia, elas transformam o nosso personagem em múmia, esse cara leva o hit delas. Olha a cara do Thurman quando ele atira a arma, doidão, esse jogo é uma arte, mano. Essa posição aí que o soldado me largou, que é que vira, que faz de múmia virar humano, né? O bom é a vantagem que o cara não morre na hora, né? Quando vira múmia, tem uma chance ainda de se resgatar. O problema é o seguinte, né? Olha isso aqui, velho. Essa shotgun é a melhor arma do jogo. O problema é que quando o cara vira múmia, perde totalmente a agilidade do personagem. Até para atirar a granada ele é lento. E o cara só fica com a pistola também. Esses morcegos aí tem uma poção de virar múmia também. Aqui, ó. Ganha um diamante e sai fora. O inimigo se estoura. Lançar chamas é bom demais. Lançar chamas é bom demais. Ufa, essas múmia verde que tem que tomar cuidado, porque elas largam uns insetos. Nossa, quase deu ruim, né? Nossa, quase deu ruim, né? Shotgun! Aqui tem um negócio escondido, ó. Acabou. Aqui também, ó. Aí. E já chegamos no chefe aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, esse maquinário aqui é bom demais, hein? Tem que cuidar para não apertar para baixo quando pula, senão a gente sacrifica a máquina. Não volumeiana aqui, ah! Esse maquinário aqui pode quebrar por baixo, ó. Uh port comentarios aqui, ó. Aqui, ó. Descredo, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui épresa. Aqui, ó. Aqui. Aqui ó. Aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. esse chefe aqui é bem de boa na tarefa foi é, deu uma pontuação boa de novo aí, consegui passar sem morrer sabe bem, quando eu chegar na última missão, ali vai ser morte atrás de morte valeu galera, está concluída a missão 2 e na próxima parte continuamos com o clássico até mais